Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um resumo pra vocês da Overwatch League, do primeiro dia da Overwatch League. Então, vamos lá. No primeiro dia, a gente teve três jogos. A gente teve São Francisco Shock jogando contra Los Angeles Valiant. A gente também teve Shanghai Dragons jogando com Los Angeles Gladiators. E o terceiro jogo do dia foi Dallas Fuel contra Seul Dynasty. Então, vou fazer agora um resumo de cada jogo pra vocês. No jogo da Los Angeles Valiant contra São Francisco Shock, a Valiant manteve os mesmos resultados do pré-jogo com o placar final de 4x0. A São Francisco Shock poderia ter optado em utilizar outros jogadores em sua lineup, como Sinatra ou YDDKD, que tem um nome bem difícil de falar. Além de serem jogadores conhecidos, são muito habilidosos. Destaque para o jogador Sum, da Valiant, que manteve uma performance concreta e cumpriu seu papel de DPS de maneira quase impecável. No segundo jogo da noite, Shanghai foi exterminada pelos Gladiators, terminando com o placar de 4x0, até agora o jogo mais curto da Overwatch League. Destaque pra Gladiators, que fez um trabalho excelente. No terceiro jogo da noite, entre Dallas e Seul, um dos jogos mais esperados e disputados da liga, tendo um placar final de 2x1 para Seul. Ambos os times utilizaram estratégias peculiares, Dallas tendo em mão mais de 6 jogadores, fez o rodízio de seu lineup durante o jogo algumas vezes. Ambos os times fizeram muito bem o combo de Orissa e Hog, destaque para o jogador da Dallas, Effect, e o suporte da Dynasty, o Hugh Kong. Eles fizeram um trabalho incrível nesse jogo. Se você gostou desse vídeo e for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. Em breve a gente vai trazer outros vídeos resumindo os outros dias da Overwatch League pra vocês ficarem sabendo tudo sobre esse torneio. Quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!